Uma quarta-feira para lá de especial para todas as criançadas presidutrense que se encontra no pátio do 18º Batalhão da Polícia Militar. Em Alusívio, dia 25, eles estão prestando homenagem a todos os policiais do batalhão. As escolas com os alunos Mirim se encontram exatamente aqui para prestar homenagem ao soldado. Dia dos Soldados, como nós todos sabemos, é um dia muito importante para nós, policiais militares, que defende a nossa sociedade. E mais feliz ainda nós ficamos em receber aqui em nosso quartel, as escolas, trazendo suas crianças para nos prestigiar, nos prestar homenagem. Isso nos engrandece, nos fortalece espiritualmente e profissionalmente. A gente percebe a valorização que o policial tem de prestar o serviço à sociedade e ser reconhecido. Isso é muito importante para nós. A gente dá para observar a simpatia que todos os alunos aqui que estão presentes têm pelos policiais. Pois é, vem de berço da escola, claro que as orientações dos professores, sempre com certeza pregando a palavra da segurança e que o policial é para servir a nossa sociedade e da segurança a todos nós. Para a gente, a valorização dessa data é muito importante. Por isso que a gente teve a iniciativa de trazer nossos alunos aqui no quartel, para eles estarem vendo como é a rotina de um policial, de um soldado aqui nas localidades deles. Isso também desperta muito as criançadas, né? Isso, isso. Porque, assim, tem crianças que vê o policial, assim, como um bicho de sete cabeças. A gente quer tirar essa imagem dele. Porque o policial, ele é para nos proteger, né? Para a segurança da sociedade. Então, a gente acha importante mostrar para poder eles também ter, né? Essa questão da valorização da figura do policial. Isso é muito gratificante trazer nossas crianças para vivenciar esse momento importantíssimo, né? Que é uma homenagem aos soldados que protegem nossa nação, que influenciam de forma positiva na nossa vida. E para nós é um prazer imenso trazer nossas crianças para vivenciar esse momento, né? Eles se sentiram empolgados, né? Com certeza. Desde ontem, quando foi anunciado, eles se sentiram empolgados. Inclusive, vieram dois caracterizados, né? Fazendo alusão a esse dia tão importante que é o dia dos soldados. Bom, Paulo, eu comecei com o coordenador Guilherme Damasceno. Ele exatamente falou para a nossa equipe de reportagem a importância de todos os alunos estar aqui no 18º Batalhão, em alusívio o dia 25, que é o dia dos soldados. Prestando essa pequena homenagem com as imagens dela marca Antônio Roque na tela da TV Cidade. Prestando essa carta no 18º Batalhão